É tempo novo, é tempo de graça, feliz ano novo, que 2021 seja para a tua vida, para a tua família, o cumprimento de todas as promessas, grandes coisas vão surgir, milagres vão acontecer, prepara o teu celeiro, porque é o tempo da colheita de tudo aquilo que você sonhou com Deus, alegre, sorria, seja vibrante, seja contagioso, mostre quem é teu Deus e que neste ano, tudo o que você sonhou com Deus, se realize plenamente, Deus é a tua vitória e a vitória do mundo é a nossa fé, não perca a coragem, lute, porque os dias deste ano serão repletos de bênçãos, de milagres, de ação e transformação de Deus na sua vida e na sua casa, feliz ano novo!